Música Tá aí, todo mundo reunido. O João Magalhães hoje, infelizmente, não pôde participar, teve um compromisso, mas o João volta na segunda-feira. Eu só falei hoje com o Tássio. Seja bem-vindo, Edna Maciel. Prazer tê-lo aqui. Meu amigo Alias Rodrigues também é bem-vindo. Eu queria começar com o Eliezer, perguntando qual o destaque da Sabatina, da candidata Madalena Nunes, do PSOL, que esteve conosco e falou durante 40 minutos, como todos os candidatos. E qual o seu destaque, Eliezer? O destaque é o conjunto de propostas, boa tarde, novas aos colegas e telespectadores, as propostas que o PSOL apresenta alinhadas a um projeto nacional. A gente observa, tanto no discurso dos candidatos majoritários quanto proporcionais, que há um consenso de um partido de se debater pautas que são muito relativas ao contexto nacional. Combater os governos de direita, propor mudanças profundas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, e tentar recuperar aquilo que diz respeito ao que é, de fato, benefício para a classe trabalhadora. E esse discurso tem sido trazido também, por meio do PSOL, ao Estado do Piauí. A professora, aliás, a servidora pública, Madalena, é acompanhada por pessoas como a professora Lucineide, que foi candidata à prefeita em 2020, teve um desempenho razoável aqui na cidade de Teresina. Se mantém sempre com esse discurso mais à esquerda, marcando um terreno no campo político aqui do Estado do Piauí. Edna Marcel, seu destaque, aliás, é uma chapa, Edna, formada por mulheres, a candidata à governadora e a candidata à vice-governadora. Exato. É nós que estamos falando, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Nós que sempre estamos marcando exposição em cima desse protagonismo feminino, né? Madalena já tem toda uma história, mostrou aqui na sua fala, toda uma história como servidora pública, como mulher, atuante na defesa, principalmente, dos valores da mulher negra, da mulher que tem mesmo que mostrar a que veio, da mulher que se informa e que tem uma bandeira voltada para o feminismo, né? E também para a educação. Enfim, a candidata, ela mostra uma linha, ela mostra uma vontade de, realmente, de mudança. E uma mudança até que um pouco radical diante da própria postura, né, Douglas? Da própria ideologia do partido que ela compõe. Como bem Eliezer frisou, ela é ligada a mulheres que são ligadas a essas questões voltadas também para a educação. E a Lucineide também, a gente sabe que lutou em prol da moradia, né? A moradia digna em todo o Estado, em Teresina principalmente, acompanhando uma bandeira que vem lá de Francisca Trindade, né? Deputada do nosso Estado. Então, assim, as bandeiras de Madalena são bem conhecidas, suas propostas estão aí. Não é, não considero como sendo uma terceira via, considero uma candidatura muito única, muito particular. Vamos ver as reais chances que a candidata tem. Tem também, são muito combativas, né, colegas, as mulheres envolvidas com o pessoal, com a esquerda um pouquinho mais radical, se é que a gente pode dizer assim, ou com essa tendência. Enfim, então creio que com esse protagonismo feminino, Madalena tem sim chances, pelo que ela mesma falou aqui, de alcançar eleitores e eleitoras com as propostas que tem e ter um desempenho bom, como algumas mulheres vêm demonstrando agora nessa campanha. Tácio Cruz, 40 minutos com Madalena Nunes. Qual o seu destaque ou quais os seus destaques? Eu destacaria, Douglas, a abordagem que ela faz sobre segurança, diferenciamente de outros candidatos, né, principalmente o candidato Coronel Diego, que tem uma abordagem mais direta quanto a segurança, o armamento, o combate aos criminosos com a violência. Violência não, mas com a segurança mais impositiva, né, armas e imposição da força, a candidata fala muito em educação, né, como uma ferramenta de transformação também da segurança pública, né, e principalmente quando se fala do feminicídio, né, ela falava bem claro, nós somos um dos estados do Brasil em que mais se mata mulheres por serem mulheres, né, o feminicídio. Então, eu acho que é importante a gente pontuar essa posição da candidata Madalena, que é do partido, por exemplo, da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, né, uma prova da violência e quando ela fala de feminicídio é importante, né, a educação das crianças, principalmente dos homens, dos meninos, né, que entendam que a mulher não é um objeto, não pertence a ninguém e por isso não pode ser vítima de violência. Então, eu acho importante pontuar essa situação e a posição bem clara do PSOL nacionalmente, né, Douglas, enquanto alguns partidos de esquerda são partidos que só aparecem de 4 em 4 anos, o PSOL mantém, né, essa posição, essa bandeira firme de registrar suas candidaturas majoritárias, de discutir, né, a sociedade brasileira, um partido que foi desdobramento do Partido dos Trabalhadores, né, após o rompimento. Mas eu acho importante também posicionar essa visão nacional firme do partido. Olha, se você é eleitor e vota na Zona Leste de Teresina, atenção, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está fazendo algumas alterações em nocarna de votação da 98ª Zona Eleitoral. A Edna Maciel tem os detalhes, acompanha aí. As mudanças de alguns locais vão ocorrer na 98ª Zona Eleitoral, que tem ao todo 363 sessões eleitorais localizadas na Zona Leste da capital. Mas atenção, o TR informa que a mudança não foi realizada em todas as sessões e somente em algumas haverá maior deslocamento do eleitor ou eleitora. Mais de 100 mil eleitores e eleitoras votam na 98ª Zona Eleitoral, porém a transferência só ocorreu em 7 locais de votação. O juiz responsável pela 98ª explica que a mudança ocorreu por questões de acomodação e de segurança. Os cuidados dos órgãos de saúde com a possibilidade de aglomeração de pessoas, além de prédios públicos em reforma, também foram justificativas para a mudança. Verificou-se no decorrer dos preparativos para o pleito, quanto a nossa Zona 98, de que havia alguns locais, por exemplo, prédios públicos que estavam em reforma. A reforma, como se sabe, a experiência o diz, mesmo que seja planejada, mas ocorre eventuais descompasso na conclusão. E para evitar o problema de última hora, valeu-se do adagio popular que diz ser melhor prevenir que remediar. E partindo disso, nós então resolvemos e decidimos temporariamente, não é definitivamente, mas temporariamente, deslocar as seções daquele prédio público para um outro prédio público para acomodar as urnas eleitorais e, por conseguinte, as seções eleitorais. O juiz da 98ª Zona Eleitoral faz ainda um apelo aos eleitores para que compareçam às seções no dia da votação. Ratificou a lisura do processo no que se refere à utilização das urnas eletrônicas e reforçou a expectativa de eleições pacíficas. Neste pleito, eu espero que a população compreenda que é importante o seu comparecimento, que compareça à sua seção eleitoral. Mais uma vez, repito, de ânimos tranquilos, de espírito desarmado, a única arma do eleitor deve ser o seu título eleitoral. Naquela ocasião, certamente, vai manifestar o seu desejo que será garantido pela justiça eleitoral exatamente como ele quis, em quem queira, em quem se disponha e em quem venha a votar. As urnas eleitorais, mais uma vez, é de sabência de todos, que são seguras, são fidedigna com a vontade popular e a justiça eleitoral está exatamente para chancelar aquele que recebeu o seu voto com o número de votos que tenha recebido. Eleições 2022 Oferecimento Piarte Cercos Nordeste Eu só não consigo entender esse rodízio da justiça do Piauí, né? Esse senhor aí, ele era da vara de família, agora está na justiça eleitoral, nada a ver a coisa, não que não possa ser, mas dá para entender, né? Alguém que cuida de casas de família, de separação e tal, cuida de justiça eleitoral. Mas, vamos lá, vamos em frente. Vamos à agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí. Olha aí, começando com o coronel Diego Melo. A agenda do coronel Diego Melo é a mais extensa de todos os candidatos. À tarde, às 15 horas, ele tem reunião com pastores de Parnaíba. Participam Tony Bozon, candidato, e Gisele, também candidata. Às quatro, ele participa de uma reunião no quadrilhódromo de Parnaíba, Parnaíba, com o candidato a deputado estadual, delegado Luna. Quem conhece esse quadrilhódromo lá em Parnaíba, você conhece desse, né? Não. E esse aí? Eu não. Tuxo, conhece lá? É o palco das quadrilhas. Qual quadrilha? Quadrilha Junina. Meu Deus. É, quase tem que perguntar, porque hoje em dia você confunde, as pessoas ficam confundindo. As outras quadrilhas têm o palco, mas as outras quadrilhas não recebem assim o coronel Diego pacificamente, não. Mas aí não combina muito, não, o coronel Diego, não, viu? Do jeito que ele disse aqui que é tratar as facções criminosas, é bom ficar longe, viu? À noite, às seis horas, o candidato tem uma entrevista em uma emissora de rádio local. E às sete horas, ele participa de uma reunião em Luiz Corrêa, com a missionária Genil, que é a candidata a deputada estadual. Vamos agora com Geraldo Carvalho, do PSTU, que não forneceu agenda. Jesse Lima, pela manhã, participou de entrevista para uma emissora de rádio de Teresina. Às nove e meia, dez horas, participou de entrevista a portal de notícias. E às onze e meia, participou de entrevista para outro portal de notícias. Seguindo, agora, a agenda do candidato Gustavo Henrique do Patriota, muito ressaltada pelo meu amigo Eliezer Rodrigues. Olha aí, amanhã, aí não é manhã, porque 13 horas já não é manhã, viu? Aí estão acordando tarde, o pessoal da agenda está acordando tarde, viu? 13 horas, entrevista na emissora de rádio Teresina. Aí uma pausa para o almoço, às 14 horas. Rapaz, o almoço tirou até pauta da agenda. 15 horas, viagem para Paquetá. Viagem para Jaicó, ali na região, às 16 horas. Olha, trocaram manhã com tarde, tarde por noite. Quem fez acordou bem atordoado, acordou fora do prumo. Às 18 horas da noite, reunião com simpatizantes em Picos. Às sete, ele participa de um culto evangélico em Picos. E às oito, participa de visita a donos de bares e restaurantes de Picos. A candidata Lúcia Melo, do PCO, ela, à tarde, participa de venda de bônus para arrecadação financeira da campanha. E à noite, tem reunião de planejamento de campanha. A candidata Madalena Nunes, esteve conosco, está na agenda dela, entrevista ao Dia News da O Dia TV. E à noite, ela tem um jantar com os apoiadores do professor Williams, da Adufip. Lá na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. Rafael Fonteles, do PT, à tarde, caminhada na cidade de São João, do Piauí. A concentração vai ser na Praça Manuca. Ravena Castro não forneceu agenda. Silvio Mendes, quarta à tarde, Carriata e Miguel Alves. À noite, ele participa de encontro com lideranças lá no município de Lago Alegre, do Piauí. E às oito horas, o encontro com o prefeito e lideranças lá em José de Freitas. Bom, agora vamos saber do Eliezer Rodrigues o seguinte. A nossa vizinha cidade de Timon tem vários candidatos a deputado, Eliezer. E aí, pode ocorrer o fracionamento dos votos e isso acabar prejudicando todos? Esse é o ponto que nós queremos analisar aqui hoje, Douglas Cordeiro. Se nós observarmos, no nível da eleição proporcional para deputado estadual, pelo menos quatro nomes de maior expressão política estão nesse páreo, buscando votos, estão na concorrência na cidade de Timon e toda a região dos cocais, que contribui também para esse resultado. E na fotografia, da esquerda para a direita, o coronel Schneider, que está no MDB, é o candidato da família Sarney, em Timon. A professora Socorro, lembrar que o Schneider foi candidato a prefeito em 2020, recebeu votos de protesto, absorveu todo aquele sentimento de mudança, fenômeno semelhante ao que aconteceu aqui em Teresina, aconteceu em Timon também, mas ele não obteve a vitória. Votação boa, né? Votação boa, surpresa até, o comandante de polícia, trabalhando em Timon, acabou recebendo essa manifestação do eleitorado. Aí depois a ex-prefeita e atual deputada estadual, Socorro Akin, que está no Progressistas, atualmente, vai disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Agora só uma pergunta aí, aliás, me permita? Ela é afiliada ao Progressistas? É, atualmente ela está no Progressistas. Eu já vi imagem dela exaltando o ex-presidente Lula, como é que pode? O MDB do Maranhão, com Rosiana Sarney, acompanha o ex-presidente Lula. Sim, ela é do Progressistas. É, mas aí a alma ficou no MDB, ela passou muito tempo no MDB. Ah, tá bom, então tá certo, tá, entendi. Tem uma questão de essência aí que parece que ainda não modificou, mas de fato está afiliada disputando aí a reeleição pelo Progressistas. O ex-deputado federal, estadual, ex-prefeito de Timon, por dois mandatos, Luciano Leitoa, que é o candidato ligado à prefeita de Naí Veloso, que tem mobilizado mais. Candidato a deputado estadual. Isso, é candidato a deputado estadual. É um dos principais articuladores da campanha do senador Évito ao governo do Maranhão. Mostrou uma grande capacidade de mobilização. No dia 7 de setembro, o feriado, realizou a tradicional caminhada. Como é que foi lá, Leandro? Cinco quilômetros e meio de caminhada com toda a militância unida. Muita gente. Muita gente participando, declarando apoio a Luciano, ao deputado federal Juscelino, ao senador Évito para o governo do estado. Pessoas realmente mostrando a sua força, a sua energia. E por último, ali, destacar o também atual deputado estadual, Rafael, líder do governo na Assembleia, pessoa próxima ao atual governador Carlos Brandão, que busca a reeleição pelo PSB, Rafael, dissidente do Grupo Leitoa. Como é que agora ele é chamado? É Rafael, sem sobrenome. Só Rafael? Rafael. Não tem sobrenome? Não. Ele utilizou muito o Rafael Leitoa, quando estava no grupo que ele formou, e depois que saiu, para seguir um caminho próprio, deixou o sobrenome. Aí a gente observa, obviamente, que o potencial de votos aí é... É, se nós considerarmos o eleitorado... Do ex-prefeito Luciano Leitor, que é a maior liderança hoje, né? É, é verdade. É o mais consolidado nesse sentido. Se nós observarmos o Colégio Eleitoral de Timor, é possível, considerando Timor e região dos cocais, se eleger ali de dois a três deputados estaduais representantes diretos dessa região. Agora, quando você olha numa perspectiva de bases muito divididas, pode dizer que acontece simplesmente o que acontece há muito tempo em Campo Maior, aqui no Piauí. Muitos candidatos da mesma região, e o voto, ele vai se fracionar. Parnaíba. Parnaíba e ninguém atinge um consciente. Um consciente direto para ganhar sua cadeira. Engraçado aí, eu estava discutindo isso com o Tassi uma vez, por exemplo, Parnaíba, ele tem vários candidatos, né, Tassi? Isso. E às vezes não elege ninguém. Agora tem o nome da ex-secretária Gracinha Moraes Souza, que está muito cotado para ser eleito deputado estadual. Mas aí tem esse fracionamento. Ele é citou o caso em Campo Maior, mas isso, por exemplo, não ocorre em Picos, né? Picos já consegue. A gente consegue eleger vários deputados, né? Ao contrário, exatamente. É porque apesar de Picos ter muita concorrência, Douglas, os deputados procuram diluir, né? Diluir, exatamente. E no Piauí, historicamente, nós temos muita concorrência em grandes colégios. Você citou Parnaíba. Ali são quase, ali, tá? Só Picos, são quase 40 municípios, né? É, só a grande região ali de Picos. Nós temos, por exemplo, no sul do estado, só Raimundo Nonato, com um colégio muito concorrido. Também. Nós temos aqui a própria Teresina, né? Muito, é muito difícil um deputado, um candidato a deputado ou deputada se desgarrar muito, né? Em Teresina, tem uma votação muito expressiva. É, por exemplo, a gente não pode afirmar, é difícil afirmar, por exemplo, um candidato eleito genuinamente por Teresina. Não tem isso. Dificilmente. Nós tivemos na última eleição, por exemplo, a candidata com o maior percentual do total de votos aqui na capital foi a deputada Tereza Brito, né? Que dos pouco mais de 19 mil, 14 mil votos saíram de Teresina. Ela era vereadora, né? E tinha o apoio da prefeitura. Então, a deputada Lucie também teve a votação expressiva, o deputado de esse voto. Mas, historicamente, Douglas, o colégio de Teresina é muito concorrido. Existe uma brincadeira no meio dos deputados, que eu já ouvi dizerem, que eles não buscam se eleger em Teresina. Normalmente, eles se elegem no interior e vem a Teresina buscar só algum apoio, porque o colegiado é muito concorrido. Interessante que tem 550 mil eleitores, aproximadamente, aqui na capital. É, muito eleitor. E aí, considerando a base do quociente, seriam aí três cadeiras para deputado federal, mais ou menos, mas nenhuma se consolida por inteiro, só aqui. A deputada Lucie teve voto do Piauí todo, mas é uma candidata que teve o quê, Tassi de Teresina? 35 mil dos 54 mil. Então, a candidata Lucie pode dizer que é uma candidata de Teresina, né? É. Deputada estadual. Antes dela, o saudoso prefeito Firmino Filho, quando foi deputada estadual, era um deputado estadual genuinamente Teresina, apesar de ter tido voto. E se projeta nessa eleição, boas votações, por exemplo, Jeová Alencar, Bárbara... É, agora, Jeová, Bárbara, Kleber... Isso. Tem vários nomes que se colocam como candidatos de Teresina. Falando em candidatos, o candidato a deputado federal pelo Progressistas, o deputado estadual Júlio Arco Verde, reforça a campanha no encontro político em Teresina, que reuniu cerca de 600 amigos e apoiadores. Tem gente. O evento também contou com a presença e apoio da chapa majoritária, liderada pelo candidato a governador Silvio Mendes, da União Brasil, e teve também a presença da candidata a vice, a deputada federal, e nasceu o Mortelo. Você dá vendo aí as imagens do evento que foi realizado em apoio à candidatura a deputado federal do presidente do Progressistas no Piauí, deputado estadual Júlio Arco Verde. Douglas, me permita dizer que dá para a gente observar a proporção que vai chegando à época das eleições. A gente teve aquele grande evento também do candidato Rafael Fonteles, que os candidatos estão se movimentando e fazendo grandes eventos assim, que causam essa impressão de que todos os dois estão correndo atrás das bases, dos seus apoiadores e que estão realmente tentando aí, na reta final, conquistar ainda mais apoiadores e mais votos. Olha, gente, nós vamos encerrar o Jornal Dia News de hoje com uma notícia muito triste. Morreu no início da tarde desta sexta-feira, nosso amigo, colega de trabalho, o radialista Paulo Masso. Ele era radialista, publicitário, tinha 48 anos de idade. Eu tenho 47, o Paulo Masso era um ano mais velho do que eu. Ele sofreu infarto agudo do miocardio enquanto se preparava para o programa Tamo Junto, da FM no dia. Estava aqui próximo ao estúdio que nós fazemos o jornal O Dia News. Segundo informações dos nossos amigos do Sistema de Dia de Comunicação, ele já sentiu-se mal ainda no carro quando vinha trabalhar e aí daqui ele foi levado para o hospital. Foi socorrido, encaminhado ao HUT, ao Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu. Paulo Masso estava no Instituto de Demissora, como eu disse, quando apresentou os primeiros sintomas. Ele relatou dor do peito após os colegas de trabalho observarem uma alteração em sua fisionomia. O radialista, reforçando, foi levado, foi atendido pelos colegas, pelos amigos, levado para o HUT, deu entrada com vida, mas infelizmente não resistiu. Recebeu os primeiros atendimentos e momentos depois terminou morrendo. Paulo Masso Nunes de Oliveira foi um dos expoentes da sua geração, mostrando competência, honrando a tradição da comunicação, do rádio, fazia cerimonial também. Era uma pessoa muito amável, gentil, muito competente. Passou por várias emissoras, as maiores emissoras de rádio do estado do Piauí. Atualmente estava em uma delas, a FM O Dia. E todo o sistema O Dia de Comunicação deve muito ao talento do Paulo Masso. Eu, inclusive, tive uma felicidade muito grande quando cheguei no Sistema O Dia de Comunicação e encontrei o Paulo Masso, que eu encontrei, que tem um amigo em comum, que é o também músico e radialista Marcelo Dantas. Então, era um homem de muito talento e o Sistema O Dia de Comunicação está de luto. Infelizmente, fechamos a semana. Na sexta-feira sempre é o motivo que a gente comemora. A gente brinca, inclusive, no final do jornal, mas hoje não temos esse motivo para festejar, para brincar. Hoje nós estamos de luto por conta desse falecimento. Levamos aqui a nossa solidariedade a toda a família do Paulo Masso, aos amigos, que ele possa descansar em paz. E, infelizmente, vai deixar esse vazio no Sistema O Dia de Comunicação, vazio que, infelizmente, não será preenchido. Boa tarde a todos. A gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira.